Pô, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês são foda, vocês são foda, valeu pela torcida. Agora o Dudu quer que eu peça com a vista do Davidson, Davidson é o caralho, Davidson é uma perna do caralho xingando a gente, falando que a gente vai morrer em Moraima. E mostrou a tatuagem dele de Libertadores, manda ele tomar no cu dele, se fudeu, se fudeu, tudo nosso. Vamos assistir o jogo lá em casa, com a mãe, com o pessoal lá, beleza? Tamo vocês, tamo junto, nós. Pô, esse é o Tavinho, jogador do São Raimundo aí, revelando que o Davidson, né, menos para os jogadores aí, do time, o que vocês acham da atitude dele? Deixa aí nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações. Dá uma entrada no canal e veja os vídeos, tem muito vídeo interessante. Me dê essa oportunidade e até a próxima.